Tenho um filho único que está namorando um trans. Estou sofrendo muito e não sei o que fazer. Estou aceitando porque amo muito meu filho. Eu agradeço a resposta. Obrigado. Então vamos lá. A nossa sociedade foi construída dentro de um modelo de relacionamento em que os pais, na verdade, não têm uma expectativa de que os filhos venham a experienciar uma vida afetiva numa condição diferente daquela que eles mesmos experimentaram no passado. Nossa sociedade está experimentando mudanças muito, muito profundas e rápidas nessas últimas décadas. E não está dando tempo para que a gente consiga digerir as transformações que a sociedade está experimentando. No campo da sexualidade, muitas mudanças têm acontecido nos últimos tempos, fazendo com que a gente tenha muita dificuldade de conseguir se adaptar no novo cenário em que os nossos filhos estão vivendo, considerando que ainda estamos junto com eles, mas a velocidade das mudanças não está acompanhando a nossa capacidade de adaptação. Então nós estamos hoje vivendo um cenário em que os nossos filhos possuem práticas afetivas, práticas sexuais que a gente não imaginou no passado. E isso, evidentemente, produz muito sofrimento. Produz porque a gente não consegue encontrar em nós ferramentas para lidar com essas questões. O primeiro ponto a verificar aí é se o seu filho já é uma pessoa maior de idade. Se ele já tem 18 anos. Se ele já tem independência financeira. Se ele já é capaz de conduzir a sua própria história de vida. porque se ele for adulto e ele não depender de você para mantê-lo, ele tem o direito de ter a vida sexual que ele bem quiser e não há nada que se possa fazer. Porque ele é independente, ele é de maior, ele já tem a condição de se manter e ele elege alguém para a sua convivência e a nós cabe simplesmente compreender que nas circunstâncias dos relacionamentos afetivos o ponto mais essencial é a questão da promiscuidade. É você se envolver com alguém ou com alguém e viver uma vida de promiscuidade em que você se entrega a muitas pessoas sistematicamente. E, evidentemente, você vai encontrar a situação em que um filho adulto, independente financeiramente, elege uma pessoa, mas essa pessoa com a qual ele está conduz a vida de uma maneira de razoável equilíbrio em termos de afetividade, podendo levar uma vida com uma possibilidade de levar isso até uma boa parte da existência. Às vezes a gente se dói muito mas os nossos filhos, eles têm uma visão diferente da nossa e a gente às vezes se dói e eles não estão sentindo a dor que a gente acha que deveriam sentir porque eles vivem numa sociedade que não é aquela que a gente viveu quando era jovem. Uma situação diferente existe quando você tem um filho que ele é dependente de você financeiramente, mora com você, ou ainda menor de idade e que faz uma eleição de entendimento da vida dessa forma. aí a gente precisa ter uma condição de trabalhar com ele. na medida em que ele ainda é um adolescente, que ele ainda não teve a chance de experienciar de maneira efetiva a sexualidade, pode acontecer de, de repente, uma experiência que ele vive produz na criatura uma eleição de uma determinada prática sexual que vai conduzi-lo pela vida inteira. Às vezes movido por uma curiosidade, ele faz um movimento e permanece nesse modelo de prática sexual. Então existem muitas situações. Como existem aqueles que você já percebe desde cedo que eles têm uma predileção muito grande de interesse pelas questões no campo da homoafetividade. Então aí, se ele mora com você, depende de você, o diálogo é muito importante. Só que esse diálogo não pode ser mantido dentro de um aspecto de cobrança, de inaceitação. Eu não admito, isso não é possível, porque você vai acabar afastando seu filho de você. Coloque-se para ele de maneira efetiva. Meu filho, me ajuda. Você precisa me ajudar. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Coloque para ele. Para mim, é difícil. Não assim, eu não aceito, isso é um absurdo. Mas diga para ele a verdade. Eu tenho dificuldade. O que é que você pode fazer para me ajudar? Porque eu amo você incondicionalmente. Mas eu preciso que você me ajude para que eu consiga me organizar emocionalmente para lidar com essa questão. sendo menor de idade, a depender da idade que ele tenha, você vai poder ter um diálogo mais ou menos restritivo a partir do que você possa definir, até porque ele ainda está sob a sua tutela. Só que se você for rígida ou rígido, não sei se é um pai ou se é uma mãe, se você for rígido ou rígida nessa questão, você pode acabar afastando ele de você e ele acaba saindo de casa e em vez de você se aproximar, você acaba se afastando dele de vez. É uma situação difícil? É. Precisa de muita habilidade para lidar com isso. Mas o diálogo será sempre o melhor caminho, pedindo que ele lhe ajude a como trabalhar com isso e você vai acabar negociando com ele uma forma equilibrada melhor de lidar com essas práticas, com esse tipo de relacionamento que ele está mantendo. Ok. Eu queria só complementar que essa diversidade de opções sexuais elas sempre ocorreram na história. Isso é da história do ser humano, é da humanidade. A diferença é que antes isso era cobertado. Muitos jovenzinhos, quando demonstravam uma tendência à homossexualidade, eles eram jogados para a religião, eles eram isolados, eles eram obrigados a casar, enfim. Hoje nós estamos enxergando o que sempre existiu. Isso é da natureza. Agora, qual é a questão que a gente deve analisar? É a questão que deve ser analisada tanto para relações homoafetivas como para relações hétero. é a questão de existir um afeto sincero, existir um relacionamento com responsabilidade, incluindo aquilo que o Elahá falou, a idade correta, a responsabilidade de assumir aquele relacionamento, existir o respeito naquele relacionamento. O que nós estamos observando hoje é que as pessoas às vezes entram num relacionamento volável, líquido, por curiosidade, usando palavras que não são palavras de afeto verdadeiro, mas um fingimento, ou seja, explorando o outro, usando o outro, trocando de pares. Isso, seja um trans, vamos considerar que seu filho seja homem, seja um trans, seja uma garota que ele esteja, a questão é a mesma. Meu filho, você gosta mesmo dessa pessoa? Você está com ela por aventura ou está com ela respeitando-a por um afeto, querendo ver se dá certo e se der certo assumir um compromisso no futuro? A educação dos nossos filhos, ela tem que vir desde cedo nessa questão de respeitar todos, respeitar o outro e quando se vincular no relacionamento afetivo que ele seja sincero. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode, mas foi sincero. Então não é porque a outra parte é trans que a gente vai achar que tem que ter algo a mais, um medo a mais. Se for um filho e se fosse uma garota não tinha problema que fosse uma aventura? tinha, porque ela também tem que ser respeitada como trans tem que ser respeitada. Então eu acho que o diálogo, é claro que o que ela já falou é certo, né? A sociedade está passando por uma mudança muito rápida e é natural que a sociedade entenda que as famílias estão buscando se adaptar a isso e isso leva tempo, mas a proposta espírita nunca é da rejeição. eles fizeram uma opção, eles vão responder por essa opção, se há afeto, se não há afeto, se há respeito, se não há respeito. Eu acho que como pai e como mãe nós podemos orientar nesse sentido. Meu filho, você está fazendo isso por curiosidade? Você está sendo sincero com essa outra pessoa? Porque tem outro ponto. As pessoas que afetivamente são homossexuais, elas às vezes... eu estou falando isso pelo que eu observo, elas sofrem, sofrem também e às vezes a ânsia de buscar um relacionamento estável também é grande e quando se sentem explorados ou exploradas nesse sentido, dói. Então, que se respeite, entrou num vínculo afetivo, respeite, que seja com afeto, sabe? Com o mesmo respeito, como se fosse hétero o relacionamento. É o que se tem para falar. lá.